Ora boas pessoal, hoje trago-vos sim um videozinho diferente. Eu sei que vocês não estão habitados a ver isto no meu canal, é a primeira vez que eu vos vou trazer. Porquê que eu vou trazer desta maneira? Eu não sei se vocês gostam de Paladins, e eu tenho andado a jogar Paladins pessoal. Estive a gravar algumas gameplays, e agora estive aqui a dar uns cortezinhos e umas coisas. Isto é engraçado, eu pensei, porquê não pôr isto no Youtube? Ah, porquê não pôr no meu canal? E é isso pessoal, tenho ali umas gameplays, 3, 4 gameplays, estive a fazer uns cortezinhos e escolher ali umas cenas assim, mais ou menos bacanas. E estou a pensar em, pô, hoje assim só com uma musiquazinha de fundo e tal. Vai ser uma gameplay sem comentário pessoal, vai ter mesmo só musiquazinha, ou não. Ainda estou um bocado na dúvida, mas em princípio já dá uma musiquazinha. Não sei se vocês gostam deste tipo de vídeo, mas pronto pessoal, não custa nada arriscar, não é? Mas bom pessoal, desde já peço já likezinho pessoal, só para ajudar a divulgar o canal pessoal. Vocês estarem aqui, isso ajuda demais o canal. Por isso, likezinho. Um comentarizinho, para saber se vocês querem que eu traga Paladins. O João, o João Retinho, tem Paladins, acho que ainda não jogou, mas anda a pensar em jogar. Por isso, se vocês gostarem, eu falo com ele, falo com mais um amigo e a gente começa a trazer umas gameplayzinhas de Paladins. Mas bom, eu vou me deixar aqui de tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê, vamos passar, mas é, há gameplay bom pessoal. E tudo e fui! Fiquem com o vídeo! Fiquem com o vídeo! Fiquem com o vídeo! Fiquem com o vídeo! Oh, come on! I got your back! Great shot! Do this! Get it together! So... this is the fear! But... how? Pick up the bank! He's making heat! Mirage, new coming! No! Get up! I'm not afraid! I'm not afraid! Like this! Come on! I'm not afraid! 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 Let's go! Sous-titrage Société Radio-Canada